oi oi meus amores tudo bem com vocês é claro está começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vai ser um negócio que eu tô vendo aqui bem sério mas ao mesmo tempo é bem legal as meninas da casa elas não estão aqui foram lá fazer uns negócios nem sei exatamente mas eu voei pra cá pra que pra mim poder ficar sozinha e já me preparar todas zoaram muito comigo esses dias aqui na house é verdade mas assim zoaram demais mesmo e eu não aguento mais então eu resolvi fazer uma vingança com todas elas não vai ser vingança com uma só vai ser todas elas mesmo estão entendendo é o seguinte assim que cada uma ficar sozinha em algum lugar eu só vou ficar de olho vou começar a espionar assim que eu já perceber que eu vou fazer vou pegar um balde de água gelado vou chegar do nada e vou jogar nelas e tô nem aí já avisei que vai dar merda isso ela zoaram comigo então eu vou zoar também se você for novo aqui no canal já se inscrevam muito porque todos os vídeos aqui é pancada tá bom vamos lá ó eu já até separei esse balde aqui e vai ficar aqui porém eu já vou deixar cheio de água vou pegar água da piscina verdade é até mais fácil gente eu pegar água da piscina mais fácil ó já era foi agora eu vou esconder esse balde aqui ninguém vai perceber vão pensar que a água que minha mãe passa pano qualquer coisa em vento mas eu acho que elas não vão ver não agora eu vou caçar onde que elas estão se alguma já tiver lá pra lá que é menos provável acho que todas estão dentro da casa eu vou dar um jeito dela saírem assim que eu ver e já começa a atacar água tô nem aí meu elas me jogaram na piscina com roupa elas vão ver só dois mil anos depois olha lá olha lá a gi foi falar com alguém nossa senhora deixa eu me esconder aqui porque ela não pode saber que eu tô planejando isso não sei se vai dar certo não sei se ela vai me ver mas eu vou chegar de fininho mano nem se ela ver eu vou jogar água na cara dela já vamos tentar eu vou posicionar o celular em algum lugar o tripé tá aqui então vai ser no tripé mano tem que correr porque vai saber se ela conversar rápido né eu não vou perder peraí eu já vou deixar gravando e vou pegar o balde da água tá bom gente ela tá bom gente ela tá ali ó vou deixar aqui gente aqui dá pra vocês verem bem e aí e aí e aí e aí e aí Não pode me dar certo. A gente está com tudo com poderosa. A gente está com tudo com poderosa. A gente está com tudo com poderosa. E aí... A gente está com tudo com poderosa. Ai, que bonito! Ai, meu Deus do céu! Ai, que lindo! Bem feito. Bem feito. O que aconteceu? Esqueciou até minha alma. Mano... Olha o que o senhor fez eu fazer. O que aconteceu? O que aconteceu? Você quebrou o seu celular? Ih, no meu celular, velho. Nossa, você é doida. Por que você fez isso, doida? Eu fiz isso pra se vingar. Você ajudou a me jogar na piscina. Mas a ideia não foi minha. Pegaram até a minha carteira. Eu fiquei toda molhada. O quê? Você pegou? Nossa, tá gelando tudo. Nossa. Isso aqui, velho. Parece bosta. Você desligou o celular ou a pessoa tá falando? Eu acho que eu desliguei. Tô falando. Agora você pode falar. Eu deixo. Desse jeito. Eu vou continuar no celular? Isso. Pode sim. Tchau pra você. Eu acho que eu tenho outras vinganças pra vir. Tchau. Aliás. Por quê? Você tá ocupada? Não. Você me ajuda? Então vem cá. Ah, vamos cá. Ô mulher, e agora? O que você tá fazendo com você? As duas são juntas ou tão separadas? Não sei. Não sei. Eu vi você vindo pra cá, que a gente tava lá na sala. Aí você falou. Aí eu já aproveitei. Agora eu vou esperar as outras ficarem sozinhas. Tá. Nossa, mulher. Depois eu lavo. Tá bom. Bora. Aí eu vou fingir. Eu vou fingir não. Eu vou pedir pra você filmar escondido pra mim, tá bom? Melhor. Pode ser. Pode ser? Mas vamos distrair um pouco, né? Vamos ver onde que elas estão. É. Vamos procurar primeiro. Uma eternidade depois. Gente, já fomos na torneira ali atrás, né? Me enchendo aqui de água. Tem até um bicho junto. Filma aqui. Tem um bicho junto. Nossa, quando ela vê esse vídeo aqui, eu joguei com bicho no cabelo dela. Ela vai ficar surtada. E eu não tô nem aí. Porque vocês me jogaram arrumada. Eu e a gente nem foi ainda pro mercado. Vamos. Bora lá. Ela tá na piscina. A gente tem um cincinho escondido. A gente tem um cincinho escondido. Olha lá. Eu vou chegar já. Ah, vamos. É, já tá. Tá filmando. Não. Não. Vem, vem, não. Vem, vem, vem. Vai, não. Você não fez isso. É, não. Nossa, eu acredito. É, não. É, não. A gente tem que ser gelada. Sabe por quê? Porque vocês me jogaram arrumada na piscina. É verdade. Nossa, Marissa. Mas a gente tá filmando. Vai se rascar, ó. Vem. É verdade. Cadê a Laine? Relaxa. Não é só vocês. Vamos procurar. Onde que ela tava? Tava no banheiro? Ela já saiu? Tava. Ela tava arrumando o cabelo também pra gente. Nossa. Melhor ainda. Vamos esperar. Mano. Vamos. Já sei. Amanda. Ah, ela vai notar que ela tá molhada. Você tá mais seca. Hum. Chama a Laine. Aqui. Eu vou jogar água de cima pra baixo nela. Ela vai se molhar toda. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Aí, Amanda filma. Tá bom. Pode ser? Amanda vai filmar aqui e eu vou jogar água quando ela estiver aqui. Pode ser? Pode ser. Vamos. É. É. Agora a gente vai encher. Vamos deixar já. Aí, Gi, você consegue convencer ela a ir? Consigo. Fala, amiga. Eu preciso te mostrar um negócio rapidão. Falar um negócio pra você que aconteceu agora e tal. Aí, Amanda vai estar filmando escondido. Eu, de cima, vou jogar água. Nossa. Bora. Tá doida. Doze segundos depois... Já chamou? Já. Meu Deus. Gente, eu tô subindo aqui, ó. Ai, eu tenho que esperar ela passar. Passou? Vê aí se ela passou. Lá, gente. Passou, passou. 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 Dá pra ver esse carinha aqui, ligado ali, que ele saiu o negócio na piscina. Eu acho que faz assim. Nossa, deixa eu tirar essa palha daqui. Eu acho que é naquela... Mostra pra ela o que aconteceu. Olha, Amanda. Aqui, ó. Entrou aí um bicho. Um bicho. Ai. Vê aí. Olha aí pra você ver. Olha aí, mano. Eu vi você com balde. Eu vi você com balde. Eu vi. Viu eu com balde? Bem feito, então. Eu acabei de pincelar o cabelo antes. Tô bem aí. Ah, é? Eu vi. A gente percebe bem que você falou que ela tava arrumando o cabelo mesmo. Que boa. Nossa. Amiga, eu tô toda molhada também. Ela pincelou bem. Gente. Gente, pera aí. Nossa, pera aí. A blusa da Amanda. Metade de uma cor, metade de outra. Ela apareceu no pintinho molhado. A Giovanna teve sorte por causa do cabelo. É verdade. Eu não joguei no seu cabelo. Vamos jogar? Eu tava no celular e jogando no cabelo mesmo. Que sorte. Nossa, foi sorte. Eu tava... O que aconteceu, Laine? O que aconteceu, Laine? O que aconteceu, Laine? Não, não, não. Verdade. Oh. Não, não, não. Pode ir parando. Pode ir parando. Não. Não, Laine. Não. Eu vou jogar vocês na piscina se vocês fizerem isso. Então tá. Não. Oh. Você não vem, não. Gi, me ajuda. Joga ela na... Isso. Isso. Não, Laine. 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 Rafa. Obrigado, Gi. Não, você não merece mais. Ela merece. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Acho melhor vocês não mexerem mais comigo. É mesmo? Se lascamos. Nós três jogos estão na piscina. Tô tão medo. Tô com muito medo. Muito medo. Sério. As três, ó. É isso aí. Elas nunca mais vão me jogar na piscina. Entendeu? Que isso sirva de lição. Nossa. Mexeu comigo? É treta. É treta. É treta. Por isso que voltou pra vocês. Ah. Olha. Tchau, tchau, gente. Tchau.